Fico pensando naquilo que eu posso dizer Numa doce balada Talvez a doce doçura Que de tão doce não dirá nada Não dirá o que eu quero Ou dirá o que eu não quero E o que eu quero Se eu não quero sempre Se eu não quero romanticamente A mesma cantada, baby A mesma cantada, baby, baby A mesma cantada, baby A mesma cantada, baby, baby Fico insistindo naquilo Que eu posso inventar Numa doce cantada Talvez a doce cantiga Que de tão doce Não será nada Não será como eu quero Ou será o que eu quero E o que eu quero Se eu não quero sempre Se eu não quero romanticamente A mesma cantada, baby A mesma palavra, baby, baby A mesma palavra, baby A mesma palavra, baby, baby Não dirá o que eu quero Ou dirá o que eu não quero E o que eu quero Esse papo todo já não leva a nada, bicho Nessa de ficar transando numa de buchicho Sem sacar de tudo, não considerando lixo É da boca pra fora, da boca pra fora Da boca pra fora, mora É da boca pra fora, da boca pra fora Da boca pra fora, mora Esse papo todo que só ganha de furado No que diz de velho ao me revelar pirado É da boca pra fora, da boca pra fora É da boca pra fora, mora É da boca pra fora, da boca pra fora, da boca pra fora, mora Ou se o papo todo for mesmo o maior barato É melhor cantar de galo e não dançar de quadro Mas da boca pra fora, da boca pra fora, da boca pra fora, mora Mas da boca pra fora, da boca pra fora, mora É da Boca Pra Fora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Está melhorando todo o tempo no salão. E o pianista nem se toca com nenhum. Está melhorando. Está melhorando. Está melhorando. E o baile todo está conversando. E os pés no chão estão saltitando. E a voz do dono, essa coitada está se casgando. Está melhorando. Está melhorando. Está melhorando no salão. Está melhorando todo o tempo para mais um. Que o pianista já não toca bem no rumo. Está melhorando. Está melhorando. Está melhorando. Está melhorando no salão. Está melhorando. Está melhorando. Está melhorando. Está melhorando. Está melhorando no salão. Está melhorando. Está melhorando no salão. Está melhorando Está melhorando Está melhorando No salo Quando eu chamo você Você não sabe do que Porque não é nada Que possa ser só chamada Pelo nome que alguém Uma vez se lembrou bem Ao saber que você Não era de ninguém E também não é pouco Aquele amor tão louco Que você sentiu No dia que se viu Em apuros de amor Tão banais como a dor Que você passou No olhar que me deixou No olhar que me deixou Quando amei você, você não soube porquê, porque não foi nada que fosse só bem amada, pelo menos por alguém que uma vez achou bem, ao saber que você não era de ninguém. Se inscreva. Que duplo sentido terá dupla rima, que duplo abrigo ficará por cima. Que duplo salto te porá no alto, da mentira imensa. Que duplo aviso te fará atento, que duplo sorriso mostrará por dentro. Que duplo receio partirá ao meio, a verdade tensa, crença do meu amor por ti. Bye, bye, baby Bye, bye, baby Bye, bye, baby La, 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 la La, 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 la Vai, vai, baby Vai, vai, baby Vai, vai, baby Duplo aviso te fará atento Duplo sorriso mostrará por dentro Que duplo receio partirá ao meio A verdade densa Crença do meu amor por ti Vai, vai, baby 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 Vai, baby